E aí galera, beleza? Meu nome é Android Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, eu tô convidado aqui pra falar a respeito sobre o Android 10 no Moto G8 Play Que iria chegar hoje no dia 20, muitas pessoas já estão me chamando de mentiroso E essas coisas assim, pessoal, antes de tudo deixa muito like pra ajudar bastante o meu trabalho Já vou explicar pra vocês o porquê não chegou a atualização no dia 20 Eu vou explicar muitas coisas que as pessoas não entenderam, mano Mano, é foda, tem muitas pessoas que não assistem os vídeos todos e querem ter moral pra me criticar, entendeu? Mano, assiste os vídeos todos, eu falo pra vocês que nada que eu falo aqui é oficial Sempre já deixo isso claro pra você, mas tem gente que não assiste meus vídeos todos Não assiste meus vídeos todos, né? Fala bem melhor direito Tem muitas pessoas que não assistem meus vídeos todos e querem me criticar Então cara, assiste meus vídeos todos e que você vai ver que eu tô falando ali que não é nada oficial da Motorola Mas vou explicar pra vocês isso direitinho, logo após a vinheta Bom galera, tem muitas pessoas que tá falando Poxa, você falou que ia receber hoje no dia 20, tô esperando a atualização até hoje E nada dele tá recebendo Galera, eu falei pra vocês que ele iria sim receber no dia 20 Cara, eu falei pra vocês, já cansei de falar nos vídeos aí que ele chega no dia 20 Ou no final do mês, galera, já falei isso pra vocês Mas pode chegar hoje, amanhã, depois de amanhã, dia 23, 24, 25, enfim Até o final do mês ele tem que receber Pelo que eu tô olhando, pelo que eu tô vendo, pessoal O Moto G8 Play, por conta de ele ter apenas 2GB de RAM Ele tá tendo muitos problemas nos testes do Android 10 Então é por isso que tá demorando Muitas pessoas estão me perguntando Droid, por que tá demorando tanto pra receber a atualização do Android 10? Por que, Droid? Porque tá demorando muito pra chegar o IPD Cara, demora mesmo Se você for olhar aqui no canal Se você for olhar os vídeos que eu postei do G8 Plus, por exemplo Você vai ver que eu fiquei falando com muitos dias, muito tempo Sobre esse aparelho, galera Então você tem que ter um pouco de paciência Você mesmo viu Demorou pra carão pra receber o update E ainda possível ver um pouco bugado ainda o Moto G8 Plus Então, mano Tem muita gente pedindo Android 10 Muita gente pedindo Android 10 Mas, mano Isso eu posso apostar pra vocês Eu posso apostar pra vocês Que vai ter muito nego Me chamando direto do Instagram Pedindo Como que faz pra voltar pro Android 9 Por conta de bugs Vai ter muito guri Pra falar isso Então, mano Espera, cara Espera Eu sei que é chato, mano Mas espera a atualização chegar no aparelho de vocês Que vai chegar Ainda mais que o aparelho tem apenas 2GB de RAM O Android 10 como é um RAM que você não tá ligado Ainda com 2GB de RAM Vocês acham que é assim Botou o Android 10 ali Libera pra todo mundo Não é assim, família Não é assim que funciona Então, uma coisa que vocês tem que entender também Tudo que eu falo aqui Se você tá assistindo meu vídeo até o final Você sabe o que que eu tô falando Então, tudo que eu falo aqui Não é nada oficial da Motorola Todos que nem outros Youtubers que falam Tem parceiro meu aí que fala Igual Nova Sessão 10 Ele fala sobre o Android 10 como eu falo também Cara, tudo que eu Nova Sessão 10 fala também Não é nada oficial A Motorola não divulga nada, cara Não divulga nada Se eu trabalhar um exemplo Se eu trabalhasse na Motorola Eu não tinha permissão de falar nada, família É que nem filme, série Por exemplo A série do The Flash, por exemplo O Grande Gucci não pode sair divulgando, mano O que que vai acontecer na sétima temporada Senão o cara vai tá demitido da DC Comics, tá ligado? Então, mano Da CW, tá ligado? Então, mano Não pode, família Então é por isso que a Motorola sempre tá ali Privada ali, ó Infelizmente eu não achei nenhum testador beta Que tão usando as versões beta do One Macri Nenhum do G8 Play Só no G8 Plus O G8 O G8 Plus O One Zoom Que eu consegui achar Outros aparelhos também, né, pessoal? É porque tem muita gente que é beta do G8 Play E tem medo de ser banido do teste Porque tá divulgando as informações, pessoal Então é por isso que eu não trouxe do G8 Play E nem do One Macri rodando o Android 10 Só que teste como eu fiz No G8 Plus e One Zoom Então, cara Se você tem o G8 Play Fica tranquilo que o update vai chegar Esse ano ainda chega, mano Pode ficar tranquilo, velho Pode ficar de boa que vai chegar o Android 10 Eu tenho fé que esse mês ainda De outubro vai receber, sim, a utilização A não ser se tiver muitos problemas mesmo Porque eu falo pra vocês, família Tá tendo problema, sim, no G8 Play No Android 10 Então foi por isso que ele não foi liberado ainda A utilização Então pode chegar a qualquer momento Já 21, 22, 23 Então já deixo vocês avisados aqui, mano Vai ter live aqui no canal Assim que sair o update Vai ter live aqui Não sei a hora Não me pergunta a hora Porque vai ser hora aleatoriamente Porque não tem hora pra chegar a utilização, tá, pessoal? Então pode chegar 10 horas da noite 11 horas da noite 5 horas da manhã 7 horas da manhã 10 horas da manhã Enfim Pode chegar a qualquer hora, cara Então assim que sair Eu já vou avisar pra vocês lá no meu Instagram Que vou iniciar uma live E vou trazer uma live stream Pra poder falar pra vocês Que esse bot de utilização Passar umas dicas pras pessoas Que tem que formatar o aparelho Essas coisas todas assim É bom que a gente conversa Sobre as primeiras impressões Do Android 10 no G8 Play Aí até mesmo no Macro Aí, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei Que ajuda bastante o meu trabalho Espero que vocês tenham entendido agora, tá, pessoal? Antes de vocês ficarem Me chamando de mentirosos, ok? Então é isso aí, família Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu!